Silhueta de Fato Para além da memória Solidão Silhueta de Fato Na lua cheia Início distante Do que hoje é saudade Uma cidade Uma história Quanto janeiros Para além da memória Solidão Espaço tão grande Para um corpo sozinho Mesmo que antes Há pouco boininho De pássaros ávidos Vou voar Rotas retilinhas Rotas inconstantes A casa de ontem Hoje tantos sons Ecos transitam por corredores Onde outros enredos Logo virão Roteiros de qualquer folhetim Nada de mim Nada de mim Livros agora coram ao sol A livrar-se do cheiro A livrar-se do cheiro do tempo Miguel de Cervantes Bocagem do Cervantes Bocagem tostói Bocagem tostói Miguel de Cervantes Bocagem tostói Onde vai Segue o curso A vida que vai Segue o curso Aonde vai Bocagem tostói Espaço tão grande Espaço tão grande Para um corpo sozinho O mesmo que antes Há pouco boininho De pássaros ávidos Por voar Rotas retilinhas Rotas inconstantes A casa de ontem Hoje tantos sons Pecos transitam por corredores Onde outros enredos Logo virão Roteiros de quaisquer folhetim Nada de mim Nada de mim Livros agora Corão ao sol A livrar-se do cheiro do tempo Miguel de Cervantes Bocagem tostói Enciclopédia Pegue o curso Aonde vai Aonde vai Aonde vai Aonde vai Aonde vai Obrigado.